Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 324 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos fazer uma super prévia do UFC 274 sim temos um pay per view essa semana e sim Charles do Bronx estará nele talvez o lutador mais popular brasileiro em atividade hoje né pessoal brincando que é a Charlinho Wick e vamos também falar sobre Rosina Marrunas e Carlos Paz a Michael Schiller Tony Ferguson tem Maurício Shogun Rua que o seu companheiro Pai Shogun estará aqui com a gente também e para essas galhofas temos ele ali o rei de Divinópolis e do Instagram Lucas Carrano que errou em post do sexto round no Instagram esse fim de semana mesmo não tendo acesso ao Instagram do sexto round Carrano como é que é isso? Eu nem entrei no Instagram do sexto round esse fim de semana nem para ver se você aconteceu antes de mais nada né um abraço para você Renato um abraço pessoal que está ouvindo deixa eu não deixei a educação em casa não mas esse fim de semana estava ocupado aí com o nosso processo de venda que vai chegar aí o pessoal está falando que não vai mas vai estava fazendo uma sessão de fotos aproveitei também para visitar a família da minha esposa e tal então assim nem abri o Instagram nem para ver se você usou meu santo nome em vão aí para se defender teve isso é? É parece que sim né parece que foi um erro de português que caiu na sua conta mas Carrano falava Renato fez a fama agora agora deita na cama irmão não tem jeito eu vou viver com isso para sempre eu ia te elogiar pelo fato de que no fim de semana que você estava de folga você foi tirar fotos para o sexto round né aliás belo modelo você hein Carrano ficaram muito lindas as fotos o que eu falei com você aqui em off eu vou repetir no ar eu falei olha a grande vantagem de ser um modelo feio como é o meu caso é que você chama atenção para o produto que você quer vender ninguém vai ficar perdendo tempo olhando para essa cara horrível né então a gente vai ter bastante atenção no produto porque todo mundo vai querer evitar o máximo possível de olhar para mim e vai acabar eventualmente olhando para as nossas camisetas Mas Carrano o meu elogio a sua pessoa morreu quando eu lembrei que o fotógrafo que fez o ensaio dos produtos do sexto round um fotógrafo caríssimo né que cobrou os olhos da cara é seu cunhado Carrano Nepotismo Não é tem que eu pediu pediu para o cara olha só como é que ele é eu pedi para o Carrano ver orçamento né de fotógrafos e tal e o eleito foi o cunhado dele será que tem coisa aí no meio Mas ó vou te falar uma coisa tem o Nepotismo claro que trabalha né tá corre no sangue aí do povo brasileiro mas é um excelente fotógrafo pessoal vai poder ver e comparar é quando ver as nossas fotos se puder dar uma olhada acho que marcou no instagram lá do sexto round tal coisa dá uma olhadinha nas fotos dele rapaz é bom de serviço também e ouve o sexto round bastante hein tá acompanha a gente sempre deve estar ouvindo inclusive Faz de 10% aí por favor O André não tá com a gente porque o Leozinho passou mal teve gripe né a noite não conseguiu dormir direito e essa hora o André tá descansando né Carrano merecido Em janeiro com o nome é Greg Descobreva tá lutando eu vou tá sentando a dona primeira filha esperando que ainda os dois vão vir Pode vir irmão mas vem online que o pai tá pronto Mas vamos entrar aqui de cara no UFC 274 meu querido Carrano que é realizado em Phoenix né Arizona terra lá do Henry Cerrudo Academia Fight Red Primeiro de cara aqui Carrano Você tá nervoso você tá ansioso você tá tenso porque as lutas do Charles do Bronx que repito é o lutador brasileiro mais popular em atividade do MMA hoje elas não são uma mão com açúcar né tem sempre o knockdown tem sempre o sofrimento o Charles ele é meio que o Neo Minotauro né ele é o novo Minotauro aquela luta que porra você sabe que mesmo que se ele vencer vai ter ali um aperto no coração você vai ficar na ponta do assento é o caso com o Justin Gate ou você tá muito confiante? Cara tem esse ponto nas lutas do Charles acho que você tem razão ela sempre tem um pouco de emoção e isso a gente acho que se eu não me engano a gente chegou a comentar aqui num podcast ou a gente falou em off e eu tô me confundindo não sei se foi pro ar ou não mas esse fato do Charles parecer alguém que pode ser batido ele só é paradoxalmente ele só acrescenta no interesse a luta tem mais graça ela tem mais atenção esse frio na barriga que dá do torcedor essa esperança que dá no adversário e nos torcedores do adversário isso tudo é um grande uma grande catapulta de hype né de buzz e de tudo mais que possa anteceder parece que sempre tem muito risco né a linha muito tenue eu sempre digo no sexto round que o Mohamed Ali foi zebra nas maiores lutas da vida dele contra o Joe Frazier e contra o Josh Fornham ele ter emergido vitorioso depois dessas quando todo mundo tava pensando que ele ia perder foi o que fez parte desse legado né e o Charles ele é ligeiramente favorito contra o Justin Gates mas de novo né tem muita gente acha que o Justin Gates vai nocautear ele e tal o risco é muito grande é uma luta muito parelha se o Charles vencer né o nome dele fica ainda maior não é aquela é ninguém quer ver aquele você lembra daquele áudio velho que circulou uma época depois acho que ele até virou vídeo no YouTube o Fluminense e Barcelona sim Barcelona e Fluminense então é isso cara de você as pessoas não querem ver aquele tipo de jogo né que você quer acompanhar uma partida disputada em que haja chance pros dois lados e isso é uma coisa que o Charles sempre entrega eu não sei assim ele até tem tido se você olhar os resultados dele obviamente ele é um cara que tá invicto há muito tempo em tese era pra ele ter mas é foi há pouco tempo atrás eu publiquei até no Instagram do sexto round o Fira Zahabi né tech líder da TriStar Gym e mentor do Jorge Sampierre falando cara assim parece que a gente não saiu de 2018 falando até sobre acho que o Justin Gates tem mais coração do que o Charles então é impressionante como que essas histórias elas seguem ainda né ali ao redor do Charles mas é o que eu disse isso dá um pouco de corpo também pra narrativa ajuda a história do Charles e honestamente assim eu acho é claro sempre é o risco nesse caso principalmente na luta em pé na trocação e tudo mais mas eu não sei eu tô com uma não tô com uma sensação muito ruim com relação a essa luta contra o Gate não aí corta pra semana que vem todo mundo falando que a culpa é minha os IK e fiz assa etc e tal mas eu tô com uma sensação um pouco melhor sabe eu acho eu vejo caminhos e vejo um Charles que tem amadurecido muito como campeão acho que as últimas duas lutas dele ele mostrou uma postura e um sabe de conseguir superar as adversidades e não só isso mas de encontrar caminhos pra vencer que é algo que é fundamental pra campeão né se o cara se frustra na primeira barreira ele acaba abrindo as pernas entregando o jogo e isso é uma coisa que o Charles não faz de forma alguma é e no peso leve não tem como essa categoria é uma categoria tão disputada historicamente né a mais populosa do UFC que com três defesas de cinturão ele já bate o recorde histórico né empata com BJ Payne, Ben Hines e Habib o Charles já tá indo pra segunda se ele vence o Justin Gates e assim até se a gente olhar pro resto da categoria o Justin Gates é um adversário terrível é muito difícil o vencedor de Islamahashev e Ben Yudariush Mahashev sendo o favorito mas não dá pra descartar o Dariush ele é um outro adversário difícil tá qualquer um dos dois será um adversário difícil se o Charles vencer o Gates agora se o Charles vence o Justin Gates e vence o Islamahashev ou o Ben Yudariush e empata o recorde histórico eu vou ficar com uma clara sensação de que o pior também já ficou pra trás né são dois enormes seis mas pô, Dustin Poirier, Michael Chandler, Justin Gates, Islamahashev ele já terá dizimado a elite a tropa de elite da categoria eu tô errado não, você tem absoluta razão cara o que acontece é o seguinte é uma dinâmica de categorias você tem dois tipos de cenário né uma categoria que é muito populosa geralmente o pior vem primeiro é ao passo que uma categoria que já tá mais ou menos arrasada ela cria novos contenders então o cara vai ter desafio lá pra você olha por exemplo o peso médio na época do Anderson Silva como o Chris Weidman foi emergindo até se tornar uma ameaça real e destronar ele é, e digo mais isso pode estar acontecendo com o Usman agora eu não descarto a possibilidade do Leon Edwards e do Hans Askimaev serem as duas piores lutas pro Usman é, que chegaram depois né é essa dinâmica da categoria é isso, Charles Oliveira Justin Gates a luta que todo mundo tá esperando sábado porra, o pessoal já tá extremamente ansioso mas antes disso, Carrano tem Rosana Marronas e Carlos Parsa essas duas se enfrentaram no tufe né ou seja, isso tem aí ó pra memória não me enganar isso tem porra, oito anos né foi em 2014 e a Carlos Parsa venceu por finalização ela finalizou a a Rose pra quem não viu a luta a Carla botava pra baixo batia, batia a Rose cansou até das costas e deu o matalhão mas naquela época a Rose tinha perdido tava 2-2 no MMA né perdeu pra Tixa Toz e perdeu pra Carlos Parsa a Rose hoje é outra outra mulher claro, outra lutadora nossa, não tem nada a ver cara nada a ver nada a ver só que Carrano o que eu ia te perguntar é o seguinte existe um padrão muito claro né porque assim vamos ser sinceros você bota a Rose e bota a Carla Parsa você, ah porra hoje porra, moleza né a Rose vai matar a Carla Parsa mas se você olhar a trajetória de 2017 até hoje a Rose pegou Joana Joana Weili Weili e Jéssica tá a Jéssica venceu ela arremessando ela no chão a outra luta a Jéssica não conseguiu botar tanto ela pra baixo foi uma luta em pé foi uma decisão contestável mas a Jéssica também procurou a luta agarrada a Weili Zeng e a Joana que ela venceu 4 vezes são strikers não existe a Weili Zeng até tentou botar pra baixo na última luta foi uma decisão dividida agora a Carla Parsa é no papel a melhor wrestler da categoria ela tem um jogo completamente diferente será que a gente pode voltar pra 2014 e relembrar que o ponto fraco da Rose é a defesa de quedas e ali por mais que ela tenha uma guarda boa a Carla batendo por cima segura a bronca então cara esse ponto é eu acho que é por aí eu tenho visto um clima de oba-oba com relação a Ana Marronas pra essa luta e assim eu acho que ela não é nem de perto a mesma lutadora e até citar o caminho que ela fez naquele tufe se ela tivesse caído em outra chave eu acho que talvez ela não tivesse nem chegado na final ela bateu a Alex Chambers na primeira luta e aí depois a única cabeça de chave que ela pegou até a final foi a Joanne Calderwood que é uma menina que a gente sabe tem dificuldade pra puxar o gatilho então ela talvez tenha pego a cabeça de chave mais fácil daquele torneio aí ganhou da Randa Marcos que era uma surpresa pô era uma das mais mal ranqueadas foi e perdeu a final pra Carla Sparsa embora ela não seja eu não acredito que vai ser uma luta como aquela em que pô parecia que dava pra ver claramente uma diferença de nível eu acho que vai ser um combate mais equilibrado nesse ponto tem um risco enorme aí eu não daria a Carla Sparsa por nada justamente por conta desse casamento de estilos a Rose se ela conseguir às vezes achar a distância cedo na luta primeiro round ela pô já encontrou bem a distância começa a conectar os chutes ela chuta muito bem pode ser que dificulte bastante a vida e a Sparsa ela é muito atarracadinha ela tem que chegar realmente ali na curtíssima distância pra poder fazer alguma coisa se isso acontecer pode ser que a luta vá pro lado da Namarrunas mas olha botou pra baixo bateu por cima pesou não sei se se o negócio não azeda pro lado da Rose não tá eu não acho que ela inclusive não só por causa disso cara eu não vejo a Rose no geral com todo respeito acho uma excepcional lutadora é incrível a forma como ela bate e volta bate e volta sabe e se reinventa é uma menina muito jovem que aprende muito você vê claramente ao longo do tempo mas eu não acho que ela tem essa pinta de campeã dominante que pô vai ficar o resto da vida como sabe não me parece ser esse tipo de lutadora eu posso estar enganado mas essa categoria inclusive todo mundo que parecia que ia dominar muito acabou tropeçando uma hora ou outra a própria Joana parecia que ia ficar pra sempre como campeã e não foi o caso a Carla Espasa pode ser que a idade pese um pouco ela vai fazer 35 anos ah 35 não sei o que é 35 veterana mulher e homem são biologicamente diferentes mas a fase dela é muito boa ela venceu a Virna Jandiroba a Alexa Graço a Michelle Waterson a Marina Rodrigues e a Shona em sequência a Shona ela venceu por nocaute agora a Waterson e a Rodrigues foram decisões divididas mas são duas meninas muito duras eu acho que a Carla ainda está em excelente forma física pra fazer 25 minutos aí de peleja o que a gente olha nessa categoria Carano talvez a melhor eu falei a melhor wrestler da categoria em atividade porque a Tatiana Soares luta né tem que lutar pra ser a melhor a Tatiana Soares seria a grande grappler dessa categoria né seria a menina que estava pinta a Tatiana Soares pra essa divisão seria tipo o Zabito Magomed Charipov o nosso querido oftalmologista num tempo atrás que era aquele cara vai ser dentista agora não tô brincando vai chegar e vai amassar vai ser campeã só que a Tatiana Soares tem problema no pescoço nas costas e faz uma cirurgia atrás da outra mas na teoria ela seria quem botaria todo mundo pra baixo e venceria ela inclusive nocauteou a Carla Esparza mas a Carla Esparza tem esse joguinho chato aí vamos ver eu não acho essa barbada toda pra Rose como tão pintando por aí não mas Carrano na sequência temos Michael Chandler e Tony Ferguson né que é uma luta assim essa luta se essa luta fosse a 5 anos atrás seria certo que a luta do ano certo e eu diria mais a 5 anos atrás a 5 anos atrás é pleonagem né 5 anos atrás Tony Ferguson seria favorito contra Michael Chandler em 5 rounds Carrano sim eu acho isso hoje é muito mais o Tony Ferguson que está no estado de putrefação avançado que qualquer outra coisa pois é hoje eu estou achando que olha a não ser que ter alguma coisa aí que a gente não entendeu em que o tempo volte né a gente entra num dark da vida daquele seriado né dos tempos e tal eu estou achando que a chance de termos um monólogo aí é grande Carrano olha assim eu fiquei meio não sei se vai ser um monólogo monólogo eu considero o Chandler favorito claro acho que ele tem condições sim de vencer e é o tipo de luta inclusive que parece que foi feita mais na medida para ele do que para o Ferguson pensando na luta em si teve uma frase recente do Chandler que acho que também até postei no Instagram do sexto round ele falou assim não eu vou lutar com inteligência não vou me lançar para cima com tudo eu ainda comentei eu falei pô a última vez que você falou isso a gente viu o que aconteceu né ele foi ele foi para a briga de bar com o Justin Gate cara sinceramente para o Tony Ferguson o que você acha que é melhor para ele fazer uma luta técnica tentar por mais que o queixo dele não esteja ajudando muito nem fazendo nada mas é quanto mais bagunça para ele melhor maior a chance dele pegar e o Chandler é um cara que se não cai e fica mas ele balança bastante também não é um cara o Chandler é o maior cara é o maior representante da dança da galinha ele e o Justin Gate dá para fazer alguma coisa ali se ele tocar antes de ser tocado não é garantia de nocaute nem nada mas pode balançar o cara e tentar mudar um pouco a cara da luta eu acho que ainda vai ser um combate interessante não acho que vai haver receio de ambas as partes não tem em mente são três rounds não são cinco isso muda muito as coisas mas se corrolar uma mãozinha cedo como foi por exemplo na própria luta do Gate com o Chandler se no início a gente já tiver alguma coisa isso dita o ritmo dos dez minutos seguintes você entra num parafuso de doideira que as coisas vão escalando o grande X da questão é o seguinte vai que o primeiro round é de muito estudo aí o segundo já começa a ficar com o pezinho atrás aí realmente tem uma chance da gente ter 15 minutos assim broxantes ao nível máximo mas eu não estou com essa sensação não eu estou com a impressão de que alguém vai achar alguma coisa ali nos cinco minutos iniciais e que a luta vai ser interessante talvez é mais provável para o lado do Chandler olha o Tony Ferguson foi um dos meus lutadores favoritos por muitos anos mas cara ele começa devagar ele está em idade avançada quilometragem muito grande ele absorveu muito golpe duro aí nos últimos cinco anos e o Chandler tem um dos primeiros rounds mais brutais do MMA né o Kate levou knockdown o Chad o Bronx levou knockdown o Dan Hooker foi a knockout todo mundo passa um sofrimento grande com o Michael Chandler no início e o Tony Ferguson se ele entrar relaxadão tranquilão como sempre pô cara no estado atual das coisas eu sei lá eu estou com medo de que essa luta vai parecer um mismatch sabe eu estou torcendo eu estou torcendo para que não eu torço para que vejamos três pelo menos quinze minutos aí de guerra que vai e volta mas eu estou com eu estou achando que a gente vai vai coçar a cabeça e vai falar é Tony Ferguson que dureza né mas essa impressão eu estou de qualquer forma cara eu acho que essa vai ser está com carinha de ser a despedida assim pode não ser a despedida despedida da relevância exatamente vai estar com carinha de ser a despedida de relevância do Tony Ferguson do UFC e depois falar em despedida essa aí talvez seja a final dos dois né porque temos Maurício Shogun Rua e Ovin Sampro Shogun está com 40 anos e o Sampro está com 39 o Sampro vem de duas derrotas seguidas quatro cinco derrotas em sete lutas ou seja está numa fase muito ruim e o Shogun perdeu a última para o Paul Craig mas também o retrospecto do Shogun não é tão ruim assim tem cinco vitórias duas derrotas e um empate de 2015 para cá só que o Shogun luta muito pouco lutou em 2020 lutou em 2021 agora vai lutar em 2022 já no meio do ano ele está muito próximo de se aposentar se eu não me engano ele disse em entrevista no canal do Fabrício Verdun que queria fazer essa luta e mais uma ou essa luta e mais duas alguma coisa assim mas que ele já tem o número de lutas para parar e é revanche para o Shogun é revanche daquela famosa luta do skate pois é você acha? é cara se a luta não for o skate parque não mentira tem que tirar o Tony Hawk não botar nem um punk rock para tocar no fundo vou te dizer assim mesmo naquela altura não era uma luta que tinha uma cara tão ruim assim você vai lembrar para o Shogun ele vinha da derrota na revanche contra o Dan Henderson que era uma luta que ele estava bem inclusive e acabou perdendo depois no terceiro round a luta virou muito mas ele não estava vindo mal não parecia até que ele ia ganhar do Dan Henderson na revanche aí foi fazer esse main event em Uberlândia se eu não me engano contra o Ovi Sampru tipo 30 segundos pum não sei se você lembra mas o que a gente ficou muito claro naquela luta é a diferença de tamanho entre eles de alcance o Ovi Sampru é um produtor de peso pesado recentemente ele lutou de peso pesado mas ainda não era uma luta que parecia ser tão ruim assim para ele eu acho que esse resultado o nocaute com 34 segundos ele não diz por mais que a gente saiba que nenhum dos dois está mais no áudio mas é isso como os dois também já estão no estágio mais avançado da carreira eu acho que a mesma lógica segue valendo não é uma diferença tão gritante a ponto de ser um nocaute não é um 7x1 em favor do Sampru é uma luta que tem equilíbrio dá jogo etc e tal o Shogun tem uma possibilidade sim de limpar a própria barra eu acho que se isso acontecer vai ser com um pouquinho mais de sofrimento não vai ser ele não vai devolver o nocaute em 30 segundos se você olhar até as próprias vitórias dele recentes ele teve aquele nocaute no Tyson Pedro mas depois teve um empate dividido com o Paul Craig uma vitória decisão dividida então as lutas dele tem sido com bastante sofrimento pensando assim na dinâmica da carreira do Shogun você falou né que ele pode fazer mais uma luta ou duas eu vou te falar uma parada cara Shogun eu acredito e aí não tenho nenhuma informação é só data meu cu né tu tirei essa da fonte água de Lindóia mas me parece que ele tá esperando um evento no Brasil sabe é isso assim me passa a clara impressão de que tipo pô cara role um evento no Brasil aí pra eu poder fazer uma despedida na frente do meu povo alguma coisa assim eu acho talvez o Sampru por conta da altura talvez a vantagem psicológica do primeiro combate pode ter uma leve vantagem nesse combate mas eu acho que vai ser mais equilibrado não me espantaria por exemplo o Shogun ganhar uma decisãozinha dividida ou um nocaute às vezes no segundo round alguma coisa assim não seria nada muito chocante pra mim não é assim o Shogun pega muito pesado um nocauteador visceral mas a minha preocupação aqui é o aspecto físico o Shogun faz 41 anos em novembro a gente viu ele a última vez em novembro de 2020 e as últimas atuações dele principalmente a última com o Paul Craig ele não estava na melhor forma física da vida dele como é que o Shogun vai se apresentar agora porque o pessoal bate muito na tecla de que o Shogun do UFC principalmente depois que ele depois que ele perdeu o cinturão pro John Jones parece que tinha não estou dizendo que isso é verdade mas dava aquela sensação de que já fiz tudo que tinha pra fazer no esporte Ronaldinho Gaúcho depois que foi da Copa de 2006 deu uma arrefecida falou beleza já fiz o que eu tinha de fazer estou feliz o meu talento me trouxe até aqui campeão do Pride foi campeão do campeão do Pride já saiu 4 anos no primeiro jogou a Alonso campeão do Pride campeão do UFC estava com o burro na sombra ganhando uma graninha continuou vencendo uma perdendo outra um cartel mais irregular mas o Shogun nunca mais foi aquela luta dele com ele nocauteou o James Terruna nocauteou até a luta com o Jean Villante ele não estava muito bem a luta com o Tyson Pedro também não começou muito bem mas talvez a luta com com o Forrest Griffin depois da derrota para o John Jones foi a última grande atuação do Shogun isso foi em 2011 vamos ver como é que ele vai se apresentar o UFC teve a delicadeza de oferecer o Ovin Sampro que é um outro cara com idade compatível que vem de derrotas então faz faz sentido é compatível é muito melhor do que o UFC por exemplo pegar um garotão aí é sacanagem já acho tipo meter um sei lá um Ryan Spann um Jamal Hill aí é sacanagem mas vamos ver espero que tenhamos pelo menos uma luta boa e tem outro duelo de veteranos que carregando mais uma vez o UFC não sei qual é o interesse com esse evento porque tem muita gente que pode ser a última rodada da carreira inclusive nessa do Shogun Covin Sampro alguém pode se aposentar ou ter o contrato rescindido ou terminar o contrato o Tony Ferguson se ele leva um Xablau pô meu camaradinha também né o Tony Ferguson vem de três derrotas consecutivas seria a quarta e ele custa caro para a empresa vai fazer 39 anos em fevereiro próximo fevereiro não sei qual é o interesse de mantê-lo se ele não tiver competitivo e para finalizar claro Donald Cerrone 39 anos vem de cinco derrotas e um no contas não consegue mais vencer o Donald Cerrone beleza Ferguson Gates McGregor Pets mas aí baixou já para Nico Price baixou para o Alex Morono e vai pegar um Joe Lauzon que venceu a última mas vinha de quatro derrotas em cinco lutas Joe Lauzon também 37 anos é um desses aí talvez que tenha mais tempo aí para continuar lutando mas Donald Cerrone está na Berlinda o Shogun está na Berlinda o Sampro está na Berlinda o Tony Ferguson está na Berlinda isso geralmente gera um card tenso né caro pô cara eu vou te falar um negócio eu lembro até quando a gente anunciou a luta de Joe Lauzon e Donald Cerrone eu olhei rapidinho para ver se eu não estava postando no Orkut ao invés de postar no Instagram porque essa luta chega a dez aninhos atrasado uns 14 eu acho 2008 essa luta seria do cacete ou 2011 vai com boa vontade mas é bizarro tipo assim faz sentido você olhar pelo momento e tal mas é um troço assim a não ser que seja que nem Faroeste o perdedor deixa a cidade meio estranho esse casamento de um ponto de vista do que pode representar para cada um o Joe Lauzon até vem de vitória na última luta mas antes disso também tinha tomado três tacas seguidas complicado e para o Cerrone mais complicado ainda ele é um cara que apanha muito sangra muito sangra se envolve e luta bastante ele é um cara que agora ele deu uma segurada vai fazer um ano que ele não lutava mas antes o Adesanya disse no canal dele que só no touch hands no touch gloves que quando você dá o como é que é o comprimento do seu adversário bater a luva bater a luva o Joe Lauzon já está sangrando ele está com mas o Cerrone agora que ele deu uma pausa depois dessa derrota para o Alex Morono mas antes disso era duas três lutas por ano um negócio meio bizarro essa é uma daquelas que também quando a gente olha você fica mais assim tomara que termine tudo bem do que necessariamente tomara que seja uma luta boa o Joe Lauzon também tem essa mania de terminar as lutas parecendo ele já tem a cara que parece que ele passou por três reconstituições faciais e aí essa agora depois se apanhar bastante não sei eu estava até dando uma olhada você citou do Cardi em si você indicaria para ele uma harmonização facial? eu acho que a cara do Eduardo Costa cai bem em qualquer pessoa se você fizer a harmonização facial vai ficar com a cara do Eduardo Costa sempre muito bom esse cara está levando mulher dos outros aí tem engenheiro que perdeu a esposa com essa harmonização tem que ficar esperto mas beleza deixa eu ler algumas opiniões barra perguntas dos membros do canal que mandaram aqui na aba comunidade começando pelo Elison Rodrigues se Charles vencer o Justin entre parênteses espero o McGregor vai crescer o olho no cinturão e bater o pé para disputar o McGregor está dizendo que não luta mais com 70 quilos mas dele dizer e acontecer são coisas diferentes eu acho que se o Charles vencer eu acho que é possível do McGregor crescer o olho sim ele vai olhar para o norte tem o Camaro Usman para o sul tem o Charles para onde você acha que ele vai não sei vamos aguardar o Júlio Silva diz Chandler ganha na decisão a luta do Charles não se analisar porque meu coração é 100% Pacheco esse aí vou te falar das mensagens aqui é 99% isso Murilo Salomão Charlinho tem que grudar e murchilar de pé porque não vai conseguir botar o Ressler no chão com facilidade e se a mão do Gate é muito dura pode ser nocauteado se der mole em pé pois é mas no risco aí no final ele oremos por Tony Ferguson acende a vela já de uma vez porque se passar também você pelo menos já deixou homenagem o Bruno Rand fala Renato Carrano e André acham que o Charles ganhando do Gate em seguida do Slam é a chance para o Habib voltar aí Carrano o pessoal ainda está nessa o pessoal ainda não esqueceu o Habib se ele voltar hoje acho que ele volta de meio pesado tem esse detalhe eu não posso falar muito do peso dos outros não mas quando vai chegando mais perto de mim eu acho que eu fico mais liberado eu não vejo muita chance não a gente já comentou isso algumas vezes a gente não pode usar a régua que a gente usa por exemplo o McGregor da vida para o Donald Cerrone da vida para falar do Habib é outra personalidade é outra cultura é outra me parece uma decisão muito mais definitiva não vou dizer assim pô é impossível nada é impossível mas a proporção da chance é muito invertida a maior possibilidade é de que a gente aceitar mesmo que a carreira dele acabou e já era é o Habib que agora está em Meca para o Ramadã e está lá com o Rasbula que anda cada vez mais mal caráter Carrano dando soquinhos pauladas e facadas que pede para tirar foto acho que eles vão acabar jogando eles vão acabar jogando esse Rasbula num buraco lá e largar ele por lá dentro da cabana aquela vai jogar ele trancar ele lá dentro e deixar ele lá esse moleque está insuportável o moleque não cavalo velho 18 anos de idade Alisson Rosendo viu uma entrevista olha o perigo olha o perigo viu uma entrevista do Charles e achei o cara simplesmente inabalável com toda certeza do mundo vai ganhar fácil via nocaute rápido puta isso me dá um calafrio Carrano eu busquei até um captopril para botar de badalingo aqui agora depois de ouvir essa faz isso não gente vamos com calma como é que é a frase devagar com a dor que o santo é de barro vou ter que falar da minha avó de novo o Gilberto Lima aquele que é viciado em Rory McDonald diz e aí Renatão entre parênteses não entendi meu palpite vai para Chandler por decisão vai chamar de doel cucui mas pelos danos acumulados claro ele não consegue esse cara esse Gilberto Lima ele precisa de um acompanhamento Carrano ou de um auxílio ambulatório porque a foto do perfil é o Rory McDonald aí ele fala eu pedi na comunidade palpite sobre a luta do Charles e a do Ferguson e aí Renatão meu palpite para Chandler Chandler por decisão gosto mais doel cucui mas já está afetado sua performance entrou na listinha que já tem Grey, Maynard Cigano, Serrano e Barão e Red King credo eu ia falar isso que pelo menos dano acumulado o Rory McDonald entende bem olha o Gilberto é um cara que se ele for fazer o Enem e cair uma redação sobre a biodiversidade da Amazônia ele cita o Roy McDonald cara três vezes ainda inclusive olha eu vou te dizer uma coisa eu estou dando uma olhada aqui chegaram 76 respostas dos membros nenhum nenhum ouçam nenhum palpite para o Justin Gates nada mais justo eu diria é isso pessoal isso é torcida galera não vai torcer para o cara me ajuda aí Homer Simpson olha o Harrison Oliveira estou achando o Charles muito confiante em pé confiante até demais essa esse é meu medo Carrano no Insta é raro ele postar algum vídeo ou foto treinando grappling só Muay Thai ei Carrano é mas aí também vamos vamos com calma porque o cara postar o vídeo ele não está postando o vídeo no Instagram não é o treino dele completo ele não vai entregar o olho inteiro então assim não quer dizer que ele não está treinando ele postou um vídeo treinando Muay Thai mas o treino do cara é completo tem agenda programação horário para treinar tudo eu não me preocuparia por conta dessa mostragem mínima de 20 segundos no Instagram não ó o Matheus Andrade da Silva acredito na redenção do Tony Ferguson nessa luta o jogo encaixa bem acredito que ele vença na decisão o louco é está com fé uma fera aí meu até torço para que você esteja certo e ele o João Ferreira está achando que não passa do primeiro round Charles vs Gates um dos dois vai fazer parecer fácil infelizmente acho que é o Kukui não vai aparecer na luta é entre Charles e Gates como os dois são muito agressivos a defesa não é a maior preocupação de nenhum nem outro é capaz que dure rápido mesmo né é mas assim ultimamente não sei um round só não sei depende muito né cara é difícil a gente falar assim porque chega na hora lá pega uma mão muito entra uma mão muito boa e tal e acaba com tudo mas pode ser as lutas do Charles recentemente tem tido um meio que um um roteiro pronto primeiro round ali parece que vai acabar e aí acaba no segundo logo no início então pode ser também que seja esse o caso mas de fato não vejo uma luta chegando no quarto quinto round assim pode acontecer mas ficaria bastante surpreso muita gente como o Pedro Juan apostando em Charles por guilhotina mas assim como é que o Charles chega nessa guilhotina né porque a guilhotina no MMA em 99% das vezes é alguém é uma resposta para uma entrada de queda a gente vê que o Justin Gates botar alguém para baixo é impossível a não ser que o Charles dê o knockdown ele levante o grog e vire um wrestler emergencial e o Charles pega a guilhotina foi mais ou menos o que aconteceu com o Kevin Lee né mas vamos ver mas ele entrar em queda assim voluntariamente ele ficaria surpreso ele não entrou em queda nem contra nem o Rashid emergencial nem contra o Ed Alvarez nem contra o Dustin Poirier né então você vê que ele esqueceu o passado né ele guardou o passado num baú e trancou olha só Gustavo Vasconcelos eu estou botando aqui um contraponto né pessoal porque é bom a gente sempre pensar nas possibilidades né falando tenho visto Charles confiante demais acho que pode vir a perder para a própria confiança seria o caso dele entrar para lutar Muay Thai com o Justin Gaeth não é aconselhável e assim espero que o Charles não esteja nessa né de achar que virou o Canelo Álvares né vamos lá é o maior finalizador da história do MMA maior finalizador tem que ser um mantra isso maior finalizador da história do MMA ele não precisa de repente botar o Justin Gaeth para baixo mas pô joga no clinch ali ganchinho pega as costas né vamos sofrer pouco que tal é pode até sofrer mas vamos tentar minimizar a chance de sofrimento não vamos abraçar o sofrimento buscar o sofrimento que é pior é o Gustavo Cavalcante tem essa preocupação qual o limite da confiança que cruza a linha da soberba Charles está confiante demais para a luta e acho que isso é só discurso para entrevistas Gustavo eu sinceramente não acho que o Charles é um personagem eu não assim pelo pouco que eu conheço né ele não faz essa diferenciação de quem ele é no privado quem ele explana pro mundo ele é a melhor uma pessoa ali entendeu então se ele está exalando confiança é porque ele está confiante agora confiante eu não tenho a impressão de soberba não assim eu só não estou achando o Charles diferente nessa luta do que para as outras quanto poderia ele estava falando a mesma coisa pode ser que ele está mais tempo no trono mais tempo como campeão escuta mais feedback positivo isso acaba pode ser eu falei isso no vídeo do Hansa que vai é né gente não é possível com 3 mil milhões de pessoas dizendo que você é a coisa mais maravilhosa do mundo você fala não não é bem assim você acaba alguma coisa distorce ali mas vamos torcer pro Charles ainda o Diego Lima é um cara que ele escuta bastante é um cara cerebral vamos torcer para as vozes que circundam o Charles serem escutadas você sempre cita quando vai falar às vezes você citou muito a biografia do Agassi até um vídeo recente se você falou eu conto sempre o exemplo do Federer que já estava no auge da carreira mandou o técnico embora e trouxe o Stefan Edberg pra ser técnico dele tinha sido número um do mundo e tal porque era um cara que ele respeitava a ponto de corrigir e ele ouvia ele falou cara eu preciso de alguém que fale comigo eu ouço o que esse cara tá falando e eu respeito o que ele tá dizendo porque meus treinadores eu já tava começando a chegar num nível ali que pô cara quem é você etc e tal e ele mesmo sentiu isso e fez é difícil você ter essa noção essa sensibilidade faltam exemplos o Mike Tyson a carreira dele antes e pós só o Diamato o José Aldo com o Dede Pederneiras o Habib com o pai é muito claro o Lioto com o pai o Habib acho que foi na luta com o Porel ele queria trocar e aí o Javier Mendes gritava plano do pai faz o plano do pai aí ele se tocou e porque era o pai decidiu fazer porque de repente se fosse por ele mesmo ele ia pro abraço é muito importante é isso ter limite você saber dosar e essa é curiosa porque assim e o Charles como você citou já tá quase chegando no recorde histórico da categoria e eventualmente esse tipo de coisa começa a ser são novos problemas que vão sendo criados com isso é uma coisa que o Usman passa por exemplo muita gente que tá chegando nesse ponto você começa a estar de frente de situações que você não tinha vivido antes em que você é a referência você é o cara que tá ali você é o cara que tá e aí você começa a ter que lidar com isso também são problemas que um cara que tá subindo na categoria tá de franco atirador não tem você não tem esse problema quando você é o desafiante quando você tá vestindo a é e o Hans disse que Maiev é exceção ele já tinha sendo desafiante por conta de uma doideira de uma conjuntura assim única dentro do não tem um caso igual dele no UFC não dá pra dizer mas via de regra é isso é muito complicado você lidar com isso e de fato seja pra essa luta eu não me preocupo ainda sabe não foi algo que eu percebi mantenho minha posição aqui de que eu não senti soberba no Charles e tem essa coisa da figura do Diego Lima que é muito paizão com os caras então tem essa figura sabe essa figura até meio paterna de pô faz isso faz aquilo etc e tal não tem muito tapinha nas costas isso é positivo mas é algo que cada nova luta o Charles ou quem quer que seja você tem outros exemplos também vai sempre estar lidando e a tendência é que vá se agravando a cada luta o Eren Jagger Ferguson vai sair irreconhecível até pra própria mãe citando o Raimundos aqui Juan Corrêa quem não tá fechado com o Charles do Bronx Rose Namarunes e Tony Ferguson nesse UFC tem um sério desvio de caráter e o Wagner Silva dizendo não aguento outra luta do Charlinho tomando porrada no primeiro round e virando no segundo minha saúde simplesmente não dá conta é um grande abraço pra você fechamos a edição dessa semana temos aí o abraço da cobrinha você não teve você tava fora de área esse fim de semana não, mas eu tenho mas tem abraço da cobrinha mandado na verdade meio a meio o abraço da cobrinha metade do abraço da cobrinha vai pra juizada de André Arlovski e Jake Cooler que pô não conseguiram se entender teve juiz que deu 30 a 27 fez o 29 a 28 no MMA Decisions que é onde acumula as votações da imprensa a enorme maioria dando vitória pro Jake Cooler vamos deixar o Arlovski ganhar mais uma exato e o Arlovski empatou o recorde histórico com essa vitória chegou a 23 vitórias no UFC que é um recorde que ele empatou com se eu não me engano com Cerrone com mais um outro lutador Tim Miller exatamente e a segunda metade do abraço da cobrinha vai pro nosso querido Chase Sherman que foi recontratado não vou criticar muito porque pô o cara é um homem de negócio Renato é inspiração pra todo mundo ele foi mandado embora num dia três dias depois ele foi recontratado ganhando quatro vezes mais e com um contrato de quatro lutas pegou o Alexander Romanoi foi finalizado no primeiro round a maior zebra da história do UFC esse é meu ponto imagina a galera que botou dinheiro nele o cara podia dar 12 vezes de retorno era coisa absurda 12 não 23 campeão no dia da luta chegou a 23 quando na abril tava em 12 é assustador tipo assim então Chase Sherman fica pô perder uma chance de ouro aí recuperar era barbada era o Romanoi perigoso pra cacete mas pô sei lá irmão toma um chute numa ajoelhada ilegal entendeu bota três apoios rapidinho lá até ganha por desqualificação faça alguma coisa e ô Renato antes já que o André não tá aqui hoje deixa eu só roubar um pedacinho do quadro dele porque já que a gente tá nesse clima de família você falou do meu cunhado mais cedo eu tenho que cunhado não é família carano não calma que eu vou mandar pra um que é menos ainda então eu vou mandar um abraço pro meu concunhado que é o Rafael ele é casado com a irmã da minha esposa o Rafael Campos ele tá lá na Tailândia cara tava treinando lá ele tem uma academia de Muay Thai chamada Arit tava na Tailândia treinando apanhando dos tailandeses lá pra caramba mandava mensagem direto falando e agora tá rumo a Nova Zelândia onde ele vai morar com a minha cunhada e me falou pô bicho o podcast de vocês me diverte bastante tá muito legal não sei o que elogiando eu falei com ele ah pô tá ouvindo a gente do outro lado do mundo perdendo o seu precioso tempo que você poderia tá apanhando de tailandeses então já que o André não tá aqui deixa eu mandar esse abraço pra ele aqui no final do podcast valeu meu querido Carrano grande abraço essa semana o bicho vai pegar semana quente aqui no sexto round acompanhe o nosso trabalho e sempre vocês podem escutar também no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify tchau tchau